Vamos com outros gols da quinta rodada do Brasileiro Série B. Em Criciúma, Gustavo fez o gol da vitória do time da casa. Criciúma 1x0 no Havaí. Em Londrina, Robson marcou para o Paraná. E Keirisson empatou para o Londrina, terminou 1x1. Em Juiz de Fora, Fernando Viana fez 1x0 para o Joinville. Giancarlo empatou para o Tupi. E aos 48 do segundo tempo, Murilo fez o gol da vitória do time catarinense 2x1. Em Barueri, Nenê com 23 segundos de jogo fez Vasco 1x0. E Francisco Alex ainda no primeiro tempo, empatou para o Oeste, terminou 1x1.